Oh, vocês já estão por aí? Nem tava vendo vocês. Oi gente, eu sou o Tio Arthur e a partir dessa semana nós vamos criar vídeos muito especiais para todos vocês que estão aí em casa. Sim, sim, com atividades incríveis! Claro, com o nosso Jornal O Liberal, tudo aqui dentro do programa O Liberal na Escola. Então vem comigo porque hoje nós vamos ter uma atividade muito bacana. O Caça ao Tesouro. Vem! Bom, para a nossa atividade de hoje nós vamos precisar de Jornais O Liberal que vocês têm aí na sua casa ou então que vocês recebem pelo programa O Liberal na Escola aí na sua escola. Vamos começar? Vamos primeiro exercitar nossas mãozinhas. Pegar uma tesoura. Oh, é importante que seja uma tesoura sem ponta. Ou se você não tiver na sua casa uma tesoura sem ponta, peça ajuda para um adulto. Afinal de contas, ninguém quer se machucar, hein? Vamos encontrar palavras, palavras, diversas palavras, palavras, nas folhas do Jornal. Repórter Baixo Realizar Desafios Primeiro Ônibus Bandeira Muito bem! Agora que vocês já recortaram as suas palavras para o Caça ao Tesouro das Palavras, pegue todas e peça para alguém esconder. Ou se você tiver algum outro amigo aí na sua casa ou na sua escola, esconda em diversos lugares. Vai esconder a sua aí. Eu já vou esconder a minha daqui. Espera aí! Ó, tô terminando de esconder tudo aqui. Esconde a tua aí. Já volto! Pronto! Ó, já escondi todas as minhas palavras por aqui. Então, um, dois, três e já! A brincadeira vai começar! É hora de procurar todas as palavras que nós escondemos por todos os lugares. Vamos começar? Eu já vou procurar a minha daqui. Procura a sua daí também. Já volto! Tcharam! Encontrei todas as minhas palavras do Caça ao Tesouro. Ufa! Eu escondi bem difícil, hein? Agora, vamos começar a criar as frases especiais com todas essas palavras. Vou começar aqui, hein? Vou pegar um papel branco e montar uma frase divertida. Deixa eu ver. Olha só como ficou a nossa primeira frase. Repórter baixo, realizar primeiro desafios. Que legal! Vamos criar outra. Olha só a nossa segunda frase. Baixo ônibus, realizar desafio de bandeira. Com sentido ou não, o importante é se divertir. Criar possibilidades com as palavras do Caça ao Tesouro. Depois que vocês caçarem todas as palavras, criem diversas possibilidades de frases divertidas. Quanto maior o número de palavras, mais divertido será a sua construção aí em casa. Gente, espero que tenham gostado do nosso primeiro desafio do Caça ao Tesouro. Ou melhor, do Caça a Palavras em casa ou aí na sua escola. Um grande abraço do programa O Liberal na Escola. Tchau! 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 Tchau!